Rapaziada do céu, tem uma luz ali, véi, e eu tô com muito medo, cadê o capataz? Ali, ó, puta que pariu, mano, tem um cara ali, ó, cês tão vendo aquela luz ali? Mano, quem que será que é? Eu acho que tá vindo pra cá, porque ali faz parte da fazenda ainda. Pô, ali já é a nossa fazenda, tá ligado? O que que eles tão fazendo? É o Tiago, mano, é o Tiago que tá ali, o Bruno. Quem que tá aqui? Porra, viado, que susto! Que porra é essa, viado? Que cheiro vagabundo! Que que é isso? Opa, bem-vindo ao esconderijo secreto, ué, tira o quê? Tira o quê? Fala pra ele, Bruno! Rapaziada, nós vamos montar essa barraca rápido demais. E aí, viado? Aonde, viado? Vai lá ver, Bruno. Parece que tá mexendo no cavalo do Bel. Seu cavalo tá aí, Léo? Tá, viado. Ô, seu cavalo tá muito estranho, mano. Não sei, ele tá arrastando o chão. Olha lá. Aí! Aí, caramba! Mel, vem aqui, vem aqui, tem um bagulho ali, ó. Olha lá, viado, o bagulho que eu falei pra você que apareceu pra mim. Vem cá, vem, vem cá, vem. Não é zoeira, não é zoeira, ele tá pegando seu cavalo. Olha lá, viado! Olha aqui na cama, olha lá, 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 lá! Ô, ô, ô! Sai da aérea! Olha lá o cavalo, por isso que o cavalo tá com medo. Olha lá, olha lá, olha lá! Ô, Paulo, fala! Eu falei que tinha um bagulho, viado. Olha o cavalo, tá vendo? O cavalo tá doido, ó. Por isso que ele tava com... Bate-se... Ixi, me encuou até o cabreço do bagulho. Olha o jeito que ele tá, mano. Olha o jeito que ele tá. Ele tá morrendo de medo, mano. Olha, ele estragou meu freio, ele cortou meu freio, mano. Não consigo mandar de cavalo mais. Olha o cavalo tá. Olha o cavalo. Olha lá o jeito que o cavalo tá, mano. Olha o olho dele, velho, ele tá morrendo de medo. Olha, tadinho, ninguém tá morrendo. Olha o olho dele. Aham. Tá vendo? Nossa, meu capeta veio aqui. Olha o jeito que o cavalo tá, mano. Tô com um pouquinho de medo, mas vai dar tudo certo. A gente já campou várias vezes, nunca deu nada. Então, até amanhã. Fica com Deus. Boa noite, meninos. Olha os caras pra ele fazer uma rontinha, mano. Bom dia, bom dia, rapaziada. Mano, o que eu passei de frio nessa noite foi brincadeira, irmão. Cara, cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo, viado? Sai, sai, sai. Cara, cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Eu não levou o bagulho, viado. Mentira, mano. Aqui, as passas aí, ó. Foi embora, viado. Mentira, viado. Ele tava andando. Deixei meu cavalo ali, ó. Meu cavalo fugiu. Eu pensei que ele tinha voltado pra cá. Olha aqui. Ó, ele fugiu, né, ó. Mas ele tirou tudo. Tirou, ele arrebentou o freio. Olha aqui, né. Vai atrás dele, então, velho. Sem dinheiro mesmo. Vou, mano. Vou agora. Bom, rapaziada. Já peguei aqui o cavalo do Renan, vem. Vem, 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 vem. Rapaziada. Vocês não veem o cavalo, não, né? Não. Mesmo? Não. Mano, eu perdi meu cavalo ali essa madrugada, velho. Aqui, nesse piquete? Aham. Eu vou até a cerca. Vou rodear ela inteira. Mano, eu vou andar a fazenda inteira dentro desse quadrado, tá ligado? Dentro desse alqui aqui. E, mano, se ele não estiver aqui, é porque ele foi roubado. E se ele estiver aqui, ele só se escapou, tá ligado? Eu acho que os cavalos, eles não teriam coragem de entrar pra dentro dessa mata aqui. Vamos ver. Aí, ó. Ó, não tem muito espaço pra cavalo aqui, tá ligado? Rapaz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o drone do Renato e vou procurar de drone, mano. Porque não tem como. Aqui não dá. Tipo, se eu for com o cavalo até lá na frente, lá no ventão e voltar, vai levar mais de duas horas, tá ligado? Posso pegar seu drone emprestado? Por favor, meu cavalo fugiu. Posso? Mano, você me ajuda porque meu cavalo não tá aqui. Geralmente vai estar aqui, ó. Esse piquete tá aberto. E não consegue pôr outra fazenda, né? Viu que o sol é bom, mas no tempo é ruim, né? Tipo assim, nesse piquete aqui de baixo, eu já procurei com o cavalo do Renato, não tá? Sim, tô procurando, calma aí. Eles vão ficar lá nos cantos, né, nego? Aí, rapaziada, tá vendo como o de drone é muito mais rápido que o de cavalo? Eu ia andar por tudo isso aí, ó. Dura essas sombras aqui, tá vendo? Se ele tiver aí na sola, não dá pra ver. Se ele ficar dentro aí, é difícil ver. Mano, se tiver algum cavalo aqui, vai dar pra ver. E aí, ó, nós tá aqui faz tempo, Zeca. Mano, Zeca. Olha lá, mano, olha lá, olha lá, achou. Olha lá, mano. Ele tá passando ali, rapaziada. Olha que desgramado. Olha lá, olha lá, e o bicho tá alando. Achou, amor. Uou, achou. Se achou, se achou, se achou. Achou ali, rapaziada. Se achou. Mano, onde que ele tá? Tá pra lá, ó, Renato? Tá onde que falou? Mano, não vou tirar. Nossa, tá lá na mata, mano. Tá lá na mata. Lá longe. Mano, eu vou buscar ele, rapaziada. Eu vou. Se achou, baixou. Achou. Tava lá pra lá. Amor, aliada, consegui achar o Renan só agora de noite. Ele tava usando o cavalo dele. E eu não conseguiria ir buscar sem o cavalo, né? Renan, sem pressa pra mim, buscar o meu. A gente já achou. Mano, tava sol até agora. Olha só onde tá. Do nada, por causa do inverno, tá escurcendo muito rápido. Muito, velho. Mano, eu acabei de subir o drone ali, velho. Rapaziada, é o seguinte. Não, Renan, você não quer deixar isso pra amanhã, mano? Mano, eu não vou conseguir passar essa noite sem o cavalo. É, vai ficar sem nada, velho. Eu vou lá com você. Eu não vou deixar isso sozinho, não. Eu já sei, eu deixei um cavalo desse lado ali do Bruno. Fechou. Tem preso aqui pra você, meu. É. Rapaziada, tá muito frio. O sol já até foi embora, tá ligado? Eu vou ver se a gente vai até pegar o inverno, porque vai que a gente não acha. Fechou? Vai, valeu, não. Vai lá, Zul. Vai lá, Zul. Fechou. O cavalo é seu. Mano, o bom que a gente ficou sabendo agora... É, entendi. Você queria ir embora. Ele quer, mano. Ele não quer andar mais, acredita? Ele não tava andando o dia inteiro. Vai lá atrás dele. Tá. Bom, como a gente já viu que ele tá dentro da fazenda, só que no piquete lá atrás, eu sei que ele tá aqui dentro da fazenda, tá ligado? É, e eu não conseguiria buscar ele sem o cavalo. Então eu esperei o Renan voltar, o Renan tava andando. Não, segura pra mim só pra mim, segura aí. Pega a rédea. Pega a rédea do bicho. Ó, a cabeça tá aí, se cair, vocês tomam cuidado. Ah, beleza. Aqui, ó. E tá a pé, sai da garbundo. Tiago vem com esse bicho. Ah, não, ele acha que ele tá sozinho na fazenda. Vai devagar com isso aí, velho. Opa. Tiago, para de acelerar esse bagulho, tá saindo cavalo. Foi? Coloquei aqui, pé. Você viu que o Tiago acelerou? Você vai sair por onde? Onde que tá? Onde você acha que ele tá? Mano, tá ali em cima, né? Vai sair por esse ou pelo outro? Deu a água pra você. Não, vai sair por esse, ó. Então vai. Toca ele, senão ele acha que ele quer ir embora, vai. Bora, vai, vai, vai. Peraí o leão, velho. Você vai lá ajudar ele? Tiago, caiu uns 5 graus, velho. Tá frio pra pega, velho. Bora aí. Tá pronto. Mas também tá com a lua ali, ó. É, rapaziada, já tamo indo já. Vamos na procura do meu cavalo. Mano, eu acho que pode ser ele, hein? Eu acho que é ele mesmo, hein? Peraí, tá no outro lado. É, tá no piquete de cima, Renato. Aqui nesse piquete eu já procurei tudo de manhã. Abaixo do sete na cerca. Aham. Aqui, ó. O nome do meu cavalo. Vem, Renato. Mano, ele tava bem por aqui, ó. O drone pegou ele bem ali embaixo. Sabe antes que você falou que o cavalo do... O cavalo do... Do botava? Então, ele tá nesse mesmo rumo... Só que... Os cavalo... Os cavalo... Tu quer comer agora, filho? Vamos? O cavalo tá aqui, sei lá pra baixo. Exatamente aqui nessa aérea, só. Aham. Tem alguma coisa lá que encanta os animais, mano. O do boto tava nesse piquete ou tava no outro? Tava nesse piquete aqui, ó. Da direita. No... No maior? Vamos comer. Vai. Olha lá. Tô vendo o bagulho de se mexer no ar. Tô vendo o bagulho de se mexer no ar. Olha lá, Léo. Olha lá. Olha ele ali. Vem cá, vem. Mano, não corre, não corre, não corre. Tá vendo? Spirit. Spirit. Vem cá, vem. Vem aqui. Mano, como que eu mudo o foco da lâmpada aqui, velho? Spirit. Aqui, ó. Olha lá, Léo. Olha lá. Aqui, meu filho. Vem, vem, vem. Aqui, Spirit. Como eu mudo aqui? Olha ele ali. Aê. Ô, meninão. Vem aqui. Vem cá, vem. Olha, ele arrebentou o freio e tá aqui, ó, com o cabreço. Vem cá, vem. E segue nós, ó. Vem. Vem. Vai seguir nós, ó. Deixa eu pegar o cabreço dele aqui. Mano, vai seguir nós. Não, mas aqui, ó. Ele vai pisar, vai machucar. Ficou o dia inteiro já. Vem cá, vem. Aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu pegar aqui. Vem. Vem. Vem com o pai. Isso. Vem, 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 vem. Vem aqui com o pai. Vem. Não, não vai pisar, Zezé. Aqui, ó. Ó, pisou. Opa. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, tô segurando, tô segurando. Vem aqui. Não corre. Tá fugindo, Zezé. Ei. Eita. Eita. Calma. Calma, menino. Calma. Calma. Ei. Calma. Calma. Calma, Renan. Calma, Renan. Ei, calma. Saiu. Saiu. Calma, menino. Calma, menino. Calma, mano. Esse espaço tem que pesar. Vem pra cá, aquele que é esse aqui, nós. Vem pra cá. Tá. Já viu, nós. Vem. Vem, Spirit. Vem. Vem. Não. Não, não. Não, não é pra ele. Ele tava perdido. Entendi. Vem, Spirit. Vem. Aí, ó. Tá vindo. Vem, 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 vem. Ele tá assustado, velho. Não, ele tá perdido. É que eu queria tirar a corda pra ele não ficar pisando, pra não enroscar. Vem, vem. Vem, menino. Vem. Deixa eu por aqui. Vem, menino. Não, vem. Ah, véi. Ó, ele tá pisando. Mas vai. Ficou o dia inteiro assim. Lá eu tenho que tirar isso dele. Ele deve ter caído. Achamos, rapaziada. Achamos o Spirit. Tá pisando aqui, ó. Eu queria tirar aquele cabeça dele. Não deixou ele saiu correndo. Ô, menino. Eita. Tá descendo, tá descendo. Achamos. Que bom, véi. Boa, boa, boa. Vai entrar, vai entrar. Isso. Isso. Olha, ele tá indo lá pra onde que ele vai comer, ó. Faz um monte de tempo que ele não come, rapaziada. Mas certo que ele ficou lá no piquete. Tinha grama, né? Mas, ó. Vai pro feno dele, ó. Ó. Mano, ele deve tá com muita fome. E ele tá pisando nessa corda aí, ó. Eu vou tirar ele. Ai... O bom é que uns cavalos seguem os outros. Né, Rê? É, o bão só tá no baixo de cima. Oi? Não, tá com feno aí. Não, tá com feno aqui. E outra, eu vou colocar mais. Ô, menino. Ai. Como que você tá? Ô, você foi embora? Te soltaram? O que que aconteceu? Deixa eu tirar isso aqui dele. Era isso aqui que eu queria tirar, rapaziada, ó. Deixa eu tirar. Ô, meninão. Você ficou perdido, foi? Deve. Deve. Ele veio comer. Aham. Quero. Deixa aqui. Já, ele deve tá com isso aqui apertado o dia inteiro. Ó, e ele chegou a soltar uma parte, ó. Ele deve... Nossa, ó. Vai aliviar muito ele isso aqui, ó. 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 Ele tá comendo. Já, eu não tô com as minhas mãos. Ô, ele correu. Você viu, mano? E o cavalo do Renan correndo atrás. Durou a pata, viado, do Renan. Do Renan. Não, na cerca. Na cerca. Eu vi. Tem. Mano, ele tava correndo muito. Ô, meu filho, ó. Como você tá, hein? Olha, chega tá... Chega que tá suado, menino. Ficou muito tempo com a cela, né, Rê? Ficou, mano. Ficou uma madrugada inteira. Rapaziada. A chama, então. Meu cavalo. Vem cá, vem. Aqui, ó. Tá perdido, meu filho? Ô, lindo. Tá em casa agora. O bom que... A fazenda é bem cercada, né? Não saiu daqui, pode ver. Só tava no piquete maior. É, amei, hein, mano? Alguém insistiu muito no passado pra... Pra não fugir. Mas uma coisa que eu tô com medo é... O que que aconteceu? Tipo, se ele... Cara estranho, menina. Eu acho que é do outro lado que solta. Sem ele, acho que não. É porque ele tá do lado de cá? Acho que não. Vê lá. Isso aí? É. Aqui, ó. Tá meijando esse cavalo, ó. Tá meijando? Tá meijando mesmo. Ô, bichão. Tá meijando mesmo. Quente esse cavalo aqui. Vem quente. Aqui, ó. Aham. Aqui, ó. Sorte. Pega as coisas. Já que tá assim, assim, ó. Ó. Vem, pita. Vem. Coloca lá em cima, lá. Põe, não. Pega do galo. Aí, ó. Vai, meu filho. Tá livre. Tá livre. Vai, meu filho. Mano, bom que deu certo, né? Olha o meu... Coisa ali. Mano, tá tudo aí. Valeu, Rê. Obrigado, mano. É nóis? É nóis. Ah, que bom que foi pra floresta. Se tivesse que ir pra floresta... Uma coisa que eu não entendi. Só que como que ele vazou? Se alguém soltou... Deixa a água aberta ou não? Eu acho que foi o Thiago também que deixou o negócio aberto. O portão. Sabe aquele portão que não é passar por cima lá? Hã? Eu acho que ele deixou aberto aquela parte. Caramba, filho. Sim, fome. Comeu, né? Hã? Hã? É isso, rapaziada. Eu vou deixar, então, meu cavalo comendo aqui. Mano, tem que comer bastante esse cavalo. Eu juro. Ele é muito grande. Daí... Ele come muito, muito, muito. Falou, Rê. Falou. Valeu. Aí, eu deixo ele comendo. Rapaziada, como que eu ia contar pro Renato que o meu cavalo fugiu? Que tem um acampamento. Ali embaixo do Bruno apareceu uma pessoa lá que poderia ou ter roubado o meu cavalo, ou ele soltou, ou ele assustou o meu cavalo e ele fugiu. Porque antes dele fugir, eu tinha visto que ele tava muito assustado, tá ligado? Ele tava, tipo, batendo as patas no chão. Olha o jeito que ele tá, mano. Olha o jeito que ele tá. Ele tá morrendo de medo, mano. Mano, ele estragou meu freio, ele cortou meu freio, mano. Não consigo mandar de cavalo mais. Tá bom, o cavalo tá. Olha o jeito que o cavalo tá, mano. Olha o olho dele, velho. Ele tá morrendo de medo. Olha, ele tá... Olha o olho dele. Aham. Tá vendo? Nossa, meu capeta veio aqui. Depois que eu acordei do acampamento do Bruno, eu vi que o meu cavalo não tava lá e eu falei, mano, roubaram o meu cavalo. Ou ele se assustou, tá ligado? Então eu vi lá o freio arrebentado e ele sem uma ferradura. Então, meu parceiro, eu não sei. De verdade mesmo, eu não sei o que aconteceu. Então eu acho que ele só ficou assustado lá na hora. E aí ele escapou. Mano, ele tinha dado um nó tão bem, tá ligado? Não entendi. Mas esse cavalo aqui, ele é muito forte. Ele deve ter arrebentado tudo e saído. Amanhã eu vou dar um trato nele, que ele ficou o dia inteiro fora. Tá todo sujo. Todo, todo, todo. Vou dar um banho nele. Manzinho do céu. Muito obrigado, mano. Achei. Perdi o meu cavalo. Não, acho que o meu. Achou? O que foi? Mano, ele deu o final de mim, você acredita? É que ele quer pastar, mano. Ele quer andar, ele quer ir atrás das éguas. Ó, ele foi lá pra baixo, lá onde tem um monte de árvore. Mas aí eu vi esse drone naquela hora. E aí na hora que eu cheguei, não, nesse piquete, que é o piquete, mano, maior que tem na verdade. Esse aqui, né? É, isso. Nesse aqui de cima. Aí ele veio subindo. Aí o Renato falou, mano, tem um bagulho ali. Aí eu coloquei o Antoine aí e eu vi ele. Agora ele viu o cavalo, ele veio de encontro ou não? Isso, veio de encontro. Veio vindo. Só que aí eu fui tentar, fui tentar, tipo assim, pegar. Pegar ele pelo... Pela rédea. Pela rédea ali, porque ele tava com um desse. Ah, pelo cabreço. E ele tava pisando. Mano, ele me deu um pinote. Do meu lado. E o seu cavalo começou a correr atrás. 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 E eu segurando o meu chapéu. E eu só correndo, correndo. Do nada, os dois atravessou. Esse piquete pro outro. Mano, pegou na cerca. E foi, meu Deus. Olha aqui. Onde ficou o cavalo? Mano, deu uma pegadinha. Mais aí, seu pepezinho. Soltou. Não, ele bate o cavalo. Não, ele bate o cavalo. Não, ele bate o cavalo. Isso é o seu. Também não, ele bate o cavalo. Não, ele bate o cavalo. Salvar um cavalo, não matei o outro. Mas, mano, eu fiquei sem controle. Tipo, não foi porque eu quis. Eles passaram os dois. Esse aqui, ó. Fica na cabeça, vendo? Nem mostra, mano. Você viu o balão, machucou nele? Não, mas quase. Porque os dois começaram a correr, mano. A disparar. E eu não conseguia parar, viagem. Cara, mano, deve ter machucado. Mesmo farinhando. Tipo assim, o meu cavalo correu. Então, o do Renan correu. Aí eu fui pegar o meu. Pegar isso aqui que estava embaixo. E aí eu não conseguia alcançar. E do nada, eu cheguei na porteira. E a porteira no chão. Aí os dois passaram pela porteira. Vum! Seu cavalo estava selado e ficou selado. Ficou selado. Acabei de fazer. Foi embora. Mas é perigoso também enroscar, mano. Um balancinho para dar uma cerca. Enrosca, tipo, a parte do pé, sabe? O pé, isso. Enrosca o negócio que você coloca o pé ali em cima, sabe? Os trivos. Isso aí. Rapaziada. Se deu certo, então tá bom. A gente está aprendendo agora a cuidar de cavalo. Tá, tipo... É tudo novo, né? Tá tudo novo pra gente. Meu cavalo ontem fugiu. Porque eu acho que ele ficou um pouco assustado, igual eu falei. Tipo, ele assustou. Ele não gostou de ficar ali. Ou ele foi solto, igual eu falei. Ou ele foi tentativa de roubo, que eu acho que aconteceu. Ou ele ficou muito assustado com o que ele viu ali, tá ligado? E quis fugir. E aí ele arrebentou o freio. Se soltou, ele deve ter arrebentado a corda, alguma coisa do tipo. Deixei forte demais, mano. E aí ele ficou tão irritado, tão irritado, que quando o Thiago gravou, mano, ele ficou raspando no chão. Só quis esse sinal. O que é isso dele? Porque o meu também está assim de vez em quando. Então, não sei se é estresse. Ou se ele viu alguma coisa que deixou ele assustado. Parece num cachorro. Ele fica... Fica latando a pata no chão. Ele fez tanto isso ontem, que ele soltou a... A ferradura. A ferradura. Vou ter que ferrar ele de novo. Vai ter que lixar tudo, fazer tudo bonitinho. Mas o importante, rapaziada, é que a gente, no final das contas, encontrou, né? O meu cavalo, deu tudo certo. Estou muito, muito feliz, né? Obrigado. De nada. O meu cavalo vai te pegar igual moto. É isso, né? Obrigado. Valeu para o pessoal cavalo. Pode pegar o cavalo, pode pegar. Cuidado com os arames. Toma cuidado nas porteiras, meu parceiro. Mano, estou com o cavalo de volta. Ele está comendo feno lá embaixo. Eu espero que ele não fuja de novo, porque deu trabalho para encontrar. Vocês viram, né? É isso. Valeu, falou aí. Tchau.